no vídeo de hoje vai ser uma atualização do bonsai de porto lacari que eu fiz a poda de raiz vou aqui atualizar ela para vocês tem 15 dias hoje eu fiz uma desfolha total dela desplantei ela cortei as raízes plantei novamente né aí tem 15 dias já tá soltando as folhagens já tá super saudável né pra vocês verem que a poda de raiz é saudável né a planta precisa dessa poda de raiz quando já tá o vaso com muita raiz entendeu então eu vou atualizar pra vocês aqui mostrar ela aqui em detalhes pra vocês tá legal já aproveita aí pra você que é novo no canal não inscrito inscreva no canal né fazer parte da família plantas.com.art no final do vídeo aí dá um joinha pra fortalecer a família beleza vamos lá botar ela aqui bem close pra vocês verem um vídeo de atualização ok vamos lá e aí e aí tá cheio de folhagem tá cheio de folhagem e aí tem só 15 dias né já tá se recuperando bem a portulacara ela se recupera muito rápido né enraiza bem também por isso que é bom assim a cada seis meses a gente fazer uma poda de raiz nela ainda mais quando ela tá no vasinho de bonsai que é um vaso pequeno e rapidinho o vasinho ele enche de raiz né e ela estabiliza é por isso que a gente tem que fazer a poda de raiz beleza pessoal então esse foi o vídeo de atualização tá da portulacara afra foi a poda de raiz que foi feito valeu pessoal até o próximo vídeo tchau tchau e aí eu